Trouxe uma ideia linda, utilizando roda de bicicleta, lata de leite vazia e latinhas de alumínio. Se você não me conhece, sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vinda ao canal. O primeiro passo é preparar as latas de leite em pó para transformá-las em vaso de plantas. Retiro o rótulo. Essa cola do rótulo é muito chata de retirar, mas com um pouquinho de óleo de cozinha e um papel, é só esfregar que sai facilmente. Depois é só lavar essa lata para retirar essa oleosidade antes de fazermos a pintura. Então, um pouquinho de detergente, uma bucha com água e retire tudo. Depois, é importante secar bem essa lata. Eu gosto de retirar esse aro superior, mas isso é opcional. Você retire se quiser, tá? Se ficar alguma pontinha machucando, é só apertar com alicate e fica bem lisinho. Para impermeabilizar e deixar essa lata bem resistente e durável, eu uso batida de pedra. A batida de pedra existe de várias marcas e opções de cores, como branco, preto e um grafite. E é um produto muito versátil e fácil de utilizar, porque é a base de água. Então, você pode dissolver um pouquinho de água para facilitar a aplicação. E as ferramentas também, os pincéis, você pode lavar tudo com água. Não tem cheiro forte e é excelente para usar como primer na base da pintura. Como é um vaso para plantas, eu vou fazer os furos para drenagem. Também fiz furos para fixar essa lata na roda de bicicleta. Aí, apliquei uma segunda de mão dessa batida de pedra. Ou você pode aplicar uma tinta PVA, uma tinta latex preta ou uma tinta acrílica, como segunda de mão, para ficar bem pretinho. Aplique com o pincel ou com uma esponjinha, dessas esponjinhas de lavar a louça, para retirar todas as marcas do pincel. Mas, já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Decorei essa lata, aí usei um stencil em formato de borboletas, pois pretendo fazer tudo com o tema borboleta. Usei uma tinta metálica na cor cobre para fazer uma pátina nessa lata. Então, é só um pouquinho de tinta no pincel, tiro todo o excesso da tinta e passo assim de leve para esse efeito pátina. Pintei as borboletas, utilizando esse stencil, e usei a tinta para artesanato PVA na cor azul. Aí, usei a cor azul celeste, mas é opcional. Então, observe que é só um pouquinho de tinta, para que ela não passe por baixo do stencil e fica borrando. Então, tire todo o excesso da tinta do pincel e vá aplicando. Aí, ó, reforça mais nas bordas e veja que legal ficou. Eu fiz três borboletas nesta lata. A roda de bicicleta, eu pintei com tinta spray, também na cor cobre. E agora, vamos fazer umas borboletas, utilizando latinhas de alumínio. Se é latinha de refrigerante ou cerveja. Então, eu corto a latinha, tiro a parte superior e inferior da latinha. Essa parte inferior, nós vamos utilizar para fazer um detalhe aí na roda de bicicleta. Então, separei a latinha, utilizando um molde no formato de borboleta. Risquei a borboleta e cortei. Eu corto duas borboletas do mesmo tamanho. Uma com as antenas e a outra sem as antenas. Fiquei comigo que você vai entender direitinho como é que é feita essa borboleta. E fica linda, gente. Fica maravilhosa. Eu utilizei três tamanhos diferentes. Vou disponibilizar o link onde tem o molde dessas borboletas. Aqui na descrição do vídeo tem o link com o molde dessas borboletas. E todas as sobras de alumínio aí da latinha, eu reservo dentro desse pote de garrafa pet para mandar para reciclagem. Porque tudo se aproveita, gente. Não pode dispensar nada no lixo. Aí cortei o fundo da latinha. Também pintei com a cor cobre para colar nessa parte do buraco aí central da roda da bicicleta. Pequenos detalhes que dão um toque especial. Para pintar essas borboletas, fazer uma base aí, você pode utilizar um primer para metal. Mas a batida de pedra é um produto bem mais barato e também é muito eficiente. Então, funciona perfeitamente como primer. Você também pode utilizar aquela tinta chalk, né? Que pinta tudo para pintar essas borboletas. Então, pintei todas elas de tinta batida de pedra na cor preta. Passei uma segunda de mão, agora utilizando a esponjinha. Para não ficar marcas de pincel, fica um efeito bem legal. Lembrando que você pode passar essa segunda de mão daquela tinta para artesanato PVA. Aí fica a seu critério. Então, a dica é sempre utilize os materiais que você tem aí à sua mão, né? Que tenha na sua casa, que está mais fácil. Essas tintas que eu utilizo, geralmente compro em lojas de material para construção. Ou lojas específicas de tintas. Também com a tinta para artesanato na cor azul celeste, fiz os detalhes dessas borboletas com latinhas. Então, com a esponjinha, vou esfumaçando as laterais de cada borboleta. Então, é importante sempre tirar o excesso da tinta sobre uma base plana. E depois, então, esfumaçar as borboletas. Também fiz uns detalhes aí. E a trufa está aqui, tentando me ajudar. Mais atrapalha do que ajuda, né, trufa? Aí, utilizei a tinta metálica na cor cobre. E contornei essas bolas com uma caneta permanente. Também com a tinta para artesanato PVA. Mas lembrando que você pode utilizar a tinta acrílica na cor treta. Para fazer, então, esse efeito esfumaçado em toda a borda da borboleta. Muito legal, né? São detalhes, mas fica lindo, lindo, lindo no final. Nem parece que essas borboletas foram feitas com latinhas de alumínio. Com essa caneta preta permanente, eu faço os detalhes. Aplico a resina acrílica à base de água para proteger toda a pintura. Tanto neste vaso, né, feito com lata de leite em pó, quanto nas borboletas feitas com a latinha de alumínio. Você pode utilizar também um verniz geral. É o que você tiver disponível aí. Eu gosto de utilizar produtos à base de água, pois não tem cheiro forte e são mais fáceis de aplicar. Depois, então, é hora de fixar tudo na roda da bicicleta. Para fixar as borboletas nos raios da roda, eu fiz dois furinhos nas borboletas sem antena. Passei um fio de arame galvanizado, arame bem fininho. Colei um pedaço dessa fita dupla face, também conhecida como fita banana. É uma fita dupla face bem resistente. Ela cola mesmo. E aí, então, é só juntar uma borboleta na outra. Essa borboleta que tem antena, é importante você modelar, sabe, as asas dela para ficar com aspecto de movimento. E aí, veja que legal. Assim, você pode fixar nos raios da bicicleta. Mas você pode fixar com essa fita banana também na lateral da roda ou no vaso feito com a lata de leite. Então, vá dispondo as borboletas da maneira que achar melhor. Fica lindo, lindo, lindo. É uma peça que você está reaproveitando materiais que geralmente vão para o lixo. E é uma peça decorativa maravilhosa. E veja aí como ficou pronto. É só plantar e desfrutar dessa belezura. Gostou do vídeo? Comente aí e compartilhe com os amigos nas redes sociais. Seus amigos também vão gostar desta ideia. Legal, né? Que cor você faria essas borboletas? Gostou dessa tonalidade de azul ou faria de outra cor? A borboleta nos ensina que etapas são necessárias para que nos transformemos. Ela passa por vários estágios. De ovo para larva, desta para pulpa e finalmente chega à fase adulta. Não se pode pular nenhum deles porque são indispensáveis para o seu processo de autotransformação. Temos muito a aprender com elas. Clareza mental, leveza, paciência, conhecimento, persistência, liberdade. Ah, as borboletas. Além de lindas, temos muito a aprender com elas. Não é? Gostou do vídeo? Então compartilhe com seus amigos nas redes sociais e assista mais vídeos do canal. Tem muito vídeo interessante. Acredito que você vai gostar. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.